Porque eu sou blogueirita Hoje a gente vai falar mais novo babado Dia TV Estúdio, blogueirinha a feia Será que vale a pena assistir? Será que não vale a pena assistir? Hoje eu vou vir falar sobre essas atuações Sobre este novo babado E a gente vai estar conferindo de perto se a gente assiste ou se a gente não assiste Mas a gente ficou com esse, peço pra você deixar o seu like Se inscrever no canal caso você não seja inscrito Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil Me segue lá na roxinha, Morgana Manson com dois N's no final Porque quase todos os dias a gente joga Dead by Daylight Você não paga nada, vai pra lá, conversa com a gente Porque é babado, é bapho Eu tô esperando por vocês lá, tá meninas? E se vocês quiserem doar qualquer valor aqui pro canal É só mirar o seu celular pro código QR Code que tá aqui na tela Porque ainda a gente tá fazendo a vaquinha da nossa memória nova Pra fazer o upgrade do computador do canal Pra editar vídeos mais rápidos e renderizar mais rápido também, tá gata? Então hoje eu vim falar sobre Blogueirinha Feia Porque sim, eu assisti essa nova pérola da internet Da dramaturgia Eu assisti Tumblr, tem as suas regras Que tem vários personagens duplicados aqui que voltaram E a gente já vai ver Será que eles tinham que ter voltado? Será que eles tinham que ter ficado esquecidos? Não sei, a gente vai saber hoje Mas pra você que tá boiando o dia TV É a televisão na internet Também produz Corrida das Blogueiras De Frente com Blogueirinha E vários outros programas babadeiros E funciona 24 horas nos canais das pessoas que participam da televisão na internet E como eles tão expandindo, tão crescendo agora Eles trouxeram a primeira dramaturgia da televisão na internet Que é uma grande brincadeira com o Diabo Veste Prada E com Bete a Feia Eu assisti o primeiro episódio E eu dei boas gargalhadas Eu pensei várias coisas Eu fiquei assim, mais ou menos, tentando entender o que que tava acontecendo em vários momentos E como tá muito próximo da minha profissão de atuação Eu decidi trazer aqui uma análise de cada personagem Pra gente ver o que que tá acontecendo nessa dramaturgia Pra gente se interar também Se você já viu, você pode complementar aqui embaixo Se você não viu, eu convido você pra assistir Depois vim aqui pra falar o que que vocês acharam, tá? Então, basicamente, no primeiro episódio a gente é apresentado a Miranda Fox É a Lorelai Fox E ela tem uma empresa Eu acho que é uma empresa de modelo, sei lá Ela tem uma empresa, tá, meninas? E daí tem pessoas que trabalham pra ela Que é muito Diabo Veste Prada Aí a blogueirinha tá tentando uma vaga de emprego Porque é sua amiga Naja Abre essa oportunidade de trabalho E daí a gente tem toda essa dinâmica da blogueirinha Começando a trabalhar nessa agência Onde tem essa grande vilã Já começa mais ou menos um casinho de amor entre ela e o João Padrão Que daí a gente entra mais na questão da Bete a feia Eu acho que são dois crossovers muito inteligentes Acho que é muito bem costurado essas duas histórias Eu acho que funciona bastante E antes da gente falar sobre a dinâmica do primeiro episódio E mais ou menos as minhas percepções A gente vai passar por cada personagem do primeiro episódio E a gente vai falar sobre as atuações Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado Depois que o primeiro episódio saiu E alguns personagens não entraram ainda, tá? Então calma lá Vamos começar então pelos protagonistas Aqui a gente tem o João Padrão É o Igor Coço, se não me engano E a gente tem a blogueirinha feia Que é feita pela Xanaína Horta A blogueirinha Bruno Matos, um monte de nome aqui Essas duas pessoas são as pessoas que fazem teatro O Bruno começou no teatro Depois começou a fazer a blogueirinha E é um personagem que até hoje Ela faz e faz muito bem E defende muito bem O Igor, ele é do teatro A gente consegue ver isso nas atuações deles Entregando bastante A grande diferença é que o Igor Ele tem essa coisa de seguir roteiro Então ele segue o roteiro Ele segue as falas Pra manter um planejamento No meio da função da cena A Xanaína Horta A blogueirinha Não Eu acho que ela sabe o que ela tem que falar Mas ela é muito caqueira O que que é caco no teatro, gente? É quando tu tem o teu texto Mas na hora da ação da cena Tu imagina que pode sair alguma coisa engraçada E tu coloca uma coisa nova E o teu colega de cena Que se vire pra jogar com o que tu fez, entendeu? Dá pra ver isso muito nítido na cena Mas eu gosto da atuação dos dois A blogueirinha, ela tá fazendo uma Betia Feia Bem mais distante do que a original é Ela, inclusive, acha que esse personagem dela Em muitos momentos tem que ser muito mais vitimizado E ela parece muito mais forte A personagem que ela cria parece muito mais forte Do que aquela vítima que era a Betia Feia Ou que era a assistente da Miranda Que chega pra pedir a vaga de emprego lá no Diabo Veste Prada Porque ela tem essa imponência Porque ela tem essa presença, né? E daí isso respinga um pouquinho na personagem dela Mas enquanto jogo, enquanto cena Enquanto ritmo, enquanto improviso Ela manda muito bem O Igor já é mais aquele modelo de televisão Com as caras e bocas Ele joga muito bem também De uma maneira muito natural Então muito mais difícil de enxergar os cargos que ele coloca Ele segue muito bem o roteiro Foi muito bem escolhido os protagonistas aqui Aqui, amiga, a gente tem a Duda Bigoduda É uma das assistentes da Miranda Fox Que é aqueles personagens do Diabo Veste Prada Que o Edu tá interpretando aqui Eu amo Quando a gente olha, assim, assiste a novela A gente não sabe se a personagem é uma bicha afeminada Ou é uma mulher Mas ele joga com esse aspecto de ser uma mulher E que o charme é o bigode Então é uma piada muito boa É implantada na parte estética da personagem E a Duda, ela tá sempre deixando esses bigodes e tudo mais A personagem, ela traz bastante coisa do Edu Dessa coisa explosiva Dessa coisa de xingar Dessa coisa de mandar pro inferno Que eu acho que tem a ver com a personagem também Acho que foi muito bem escolhida A caracterização é maravilhosa Eu vi o que é maravilhosa, eu amo E assim, eu já vi o Edu fazendo promos de Corrida das Blogueiras Onde passa por uma etapa de atuação Diferente das promos do Corrida Aqui ele tá muito bem Eu gosto muito porque a energia da personagem Tá próxima da energia dele enquanto indivíduo Eu gosto do jogo que ele tem Porque ele tá super confortável dentro da pele da personagem Jogando bem, dando caras bocas Sendo ácida quando precisa Que eu acho que é tudo que a personagem pede Então a escolha das personagens Civiligiaram bastante as pessoas que estão fazendo Porque o Edu não é uma pessoa que vem do teatro Então ele não vai entregar muita técnica Como o João Padrão, que é o principal lá Que veio, já fez novela até na Globo Aqui a gente tá lidando com pessoas que são amadoras na parte da atuação Mas eu consigo me divertir E ainda o Edu ele joga muito com a Lorelai Fox Que joga muito com a Blogueirinha Que joga muito com o Fih E eu acho que todas essas escalas de energia Contribuem pra não ficar muito mais caótico Porque eu acho que caótico ainda A gente já vai falar sobre o geral de tudo Mas eu gosto, pra mim é o melhor trabalho que o Edu fez de atuação Do que eu tenha visto As coisas que ele oferece lá no Corrida das Blogueiras Meninas, depois nós temos o Fih fazendo a Nája O nome é maravilhoso Que é um personagem que já vem lá do Tumblr Tem as suas regras e eu achava um achado Um personagem que é feito por um menino gay Mas é uma amiga Então é uma mulher e o nome é Nája E é uma Nája É uma piada muito boa Então essa galera na criação desse personagem E dessas piadas quando esse personagem Eles são concebidos Já começa de um ganho muito bom Teve todo um upgrade, né? Porque o Fih fazendo a Nája lá no Tumblr Tem as suas regras Era uma coisa muito mais amadora Que a caracterização tá maravilhosa Eles fizeram de tudo pra transformar ela Mais a cara da Sangalo Que é uma participante do Glitter Ele tá arrasando Ele mandava bem já lá no Tumblr Tem as suas regras E aqui, interpretando essa personagem de novo Que ele já conhecia Ele só fez melhorias e upgrades O Fih, ele tem aquela coisa De ser mais contido De ser mais na dele De ser não tão estrondoso Então acho que por isso Que dentro da dinâmica com o Edu A Duda Bigoduda Funciona super esse jogo Entre as duas Falando das personagens agora Mas pra além disso Essa personagem tem um requinte Que ela é venenosa Então é muito bom Porque é aquela personagem Que ela não vai dizer Que ela vai desfaquear Embora ela esteja desfaqueando Muito legal ver Que no primeiro episódio Tem cenas do Fih Que ele se joga Que é uma nuance diferente Que tu tá enxergando dele De ele falar um palavrão Por exemplo De ele tá conversando Com a blogueirinha Fazendo uma coisa absurda Tipo colocando café Dentro de uma garrafinha de água Toda cheia de onça Eu amei ver esse desprendimento Dele em cena E mandando super Essas nuances desse personagem Que todo mundo queria ver Porque não é só eu Que amei lá no Tumblr Tem as suas regras Essa personagem Pelo que eu vi Do comentário das pessoas Tá brilhando demais Porque é aquela amiga falsa A gente se identifica Em vários momentos com isso Ele tem pausa Ele tem quebra Ele tem ironia Ele tem caracterização Então esse personagem Tá muito completo Tá muito bom É muito promissor Esse personagem Eu me arriscaria a dizer Que eu vou continuar assistindo Por causa desse personagem Porque o nome é muito bom Uma amiga chamada Naja Funciona muito 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 A caracterização Tá maravilhosa A peruca Tá maravilhosa Eu gosto bastante Depois nós temos O Michael Santini Fazendo a Shirley Esse personagem Também vem lá Do Tumblr Tem as suas regras E quando Esse personagem surgiu lá Ela era A esposa Do Clébio E daí ficava Jogando coisa nela E fazia uma voz Bem aguda Uma voz bem estridente Assim E o Michael Santini É ator também Ele vem do teatro Então isso é muito legal Ele trazer essa cancha Dele pra blogueirinha feia Esse personagem aqui Eu não entendi Não pesquei muito bem ainda Por quê? Lá era uma mulher Aqui Pelos signos masculinos Que aparece Eu não entendi Se agora ele é Uma bicha afetada Se ainda continua sendo Uma mulher Como era lá no Tumblr Tem as suas regras Até pelo nome Shirley Mas a gente tem Essas distinções Fica um pouco confuso De saber quem Essa personagem é Inclusive dentro da trama Eu pesquei Que a Shirley é Eu acho que ela deve ser Alguma prestadora de serviço Estilista Da caracterização Que tá muito bom Inclusive Muito babadeira A caracterização Ou que a Michael Santini Não tá trazendo Aquela voz estridente Que ele fazia da Shirley lá Que além de eu ficar Preocupada Que ia machucar a garganta Era incomodativo Pros ouvidos também Agora ele traz De vez em quando Essas nuances Mas na maioria das vezes Ele usa um registro de voz Diferente Que não agrige Tanto os ouvidos Mas de todos os personagens Esse personagem É o que parece mais perdido E não por culpa da Michael Mas sim porque a gente Não consegue entender ainda A que que Esse personagem veio Tá certo que eu assisti O primeiro episódio Mas os outros Eu entendi Teve uns que não entraram ainda Que daqui a pouco Não era interessante Estar no primeiro episódio Mas os outros Eu entendi Esse eu ainda Eu sei o que ele tá fazendo ali Mas por que que ele tá ali Parece que se ele não tivesse No primeiro episódio Não faria falta E de novo Eu não tô falando Enquanto atuação da Michael Eu tô falando de De roteiro mesmo Sabe? De entender Porque se ele tivesse Poucas aparições Mas implantasse alguma coisa Que fosse reverberar Para os próximos episódios Ok Mas aí por enquanto Eu fiquei sem entender mesmo Depois nós temos A mãe 1 E a mãe 2 Da Blogueirinha Feia As meninas do Drag Box Hummm A Time Shady E Olive Oil As meninas Elas tem uma aparição Bem curta No Blogueirinha Feia E ainda não é Digamos que presencial A Blogueirinha faz uma ligação Para elas Quando ela começa a trabalhar Para contar a notícia E as duas atendem Elas estão sentadas no sofá E pelo visto Pelo jogo de cena Elas são personagens Mais velhas Porque não sabem lidar Com a tecnologia do telefone A Olha Ela tem uma participação Mais de brincadeira De tentar desligar Já a Tatá Ela tá atrás do sofá E ela tem mais falas Ela tem mais momentos Mesmo que o momento dela Seja mais curto A Tatá tá arrasando Posso estar errada Nesse momento Que eu assisti o episódio Mas eu tô lendo Essas personagens Como personagens mais velhas Então Porque não sabe lidar Com a tecnologia do telefone Até pelo modo Como a Tatá Traz esse personagem De brincar Me lembrou muito Aquela personagem Fazer Oh coitado A Filó As duas estavam belíssimas A Tatá tava belíssima E ainda assim Me pareceu uma senhora Pelo modo como ela Colocou o corpo dela Colocou a voz dela Colocou o tom de voz dela Então assim Eu amo ver as duas participando Porque elas Do primeiro episódio Elas tem pouquíssima parte E eu acho que elas mandam Muito bem A Tatá pra mim Uma das melhores Atuações que tem Uma das melhores De longe Porque ela tava belíssima Não tinha uma caracterização De senhora Com rugas Mas mesmo assim Eu enxerguei uma senhora Porque ela quis me mostrar Uma senhora A Oli Como eu não tenho Muita referência De voz De fala Não tem como falar muito Mas a Tatá Me surpreendeu super E eu colocaria ela Lá no topo Das atuações Do primeiro episódio De Blogueirinha Feia Porque ali tem Muita coisa de qualidade Construção de corpo De voz De tom Maneirismo De dar fala Eu gosto um monte E por último E nem um pouco menos Importante Nós temos a vovozinha Lorelay Fox Encabeçando A Miranda Fox A grande vilã E a dona Dessa empresa Onde a Blogueirinha Vai trabalhar E onde tudo gira E a Lorelay Ela tá vivendo A fantasia dela Primeiro que ela Já diz que a drag dela É mais velha Do que o Danilo A Lorelay Ela é essa Essa femme fatal Da terceira idade Digamos assim E ela tá belíssima Começando a falar Pela estética Combina super A peruca cinza Com essa Essa personagem Que ela cria E eu gosto Que a Lorelay Ela constrói Esse personagem Berto do que a Miranda Foi no Diabo Veste Prada Tem esse sadismo Em da fala Essa coisa mais devagar Essa coisa do olho Esse poder Ela exala Esse poder Que é difícil de conseguir Muito fácil De entrar no caricato De ficar uma coisa assim Bizarra De ficar uma coisa Engraçada Do jeito ruim Sabe Mas a Lorelay Ela tem uma voz Aveludada Então tem uma construção De voz Ela fala abaixo Que é uma identidade Da vilania Muito preciosa Porque ela sabe Que ninguém vai Não deveria Cobrir ela falando Então ela propõe Essa voz aveludada Essa voz calma Esse olhar penetrante Essa riqueza De detalhes Na construção Da personagem Essa riqueza De estética Que a personagem Pede É uma grata surpresa E é um pilar Muito forte Pra não desmoronar Tudo de blogueirinha Feia Tu tem uma vilã Muito bem defendida E muito bem construída Então a gente nota Que a Lorelay Tá se divertindo um monte Fazendo essa personagem A gente se diverte um monte Porque a gente olha Pra beleza dela E quando ela abre a boca Ela tem coisas Pra entregar E pra mostrar pra gente Tem técnica Inclusive ali Eu não sei se o Danilo Já fez teatro Mas tem técnica Eu gosto bastante Dessa personagem Eu acho muito importante Escolherem alguém Que vá defender muito bem O mantagonista E escolheram muito bem Foi um grande acerto Colocar a Lorelay Como essa vilã Eu amo E eu tô louca Pra continuar assistindo Os outros episódios Pra ver o que vai acontecer Com a storyline Dessa personagem E daí vocês me perguntam Qual que é o maior ganho De blogueirinha feia O elenco Muitas delas Nunca tiveram uma experiência Com a atuação Mas os personagens Próximos e perto Do que essas pessoas Tinham pra oferecer Que acaba tendo qualidade Pra contribuir No desenrolar Dessa trama A única coisa Que é uma grande deficiência E daí a coisa De pessoa chata Que vem do teatro É a questão da fala E da dinâmica da cena Porque como o elenco Mesmo disse em alguns momentos Não foi decorado o texto Eles não pegaram um texto E sabiam as suas falas E a dinâmica da cena Pra poder criar essa cena Então é muito caco É muito improviso na hora E às vezes uma fala Acaba sobressaindo a outra Às vezes a cena fica caótica E tem muita coisa acontecendo Às vezes existe uma vontade De criar uma piada Em cima de alguma coisa Que aconteceu na cena Mas que acaba Tirando o nosso foco Do que realmente A gente deveria estar vendo Então às vezes A gente vê os próprios Atores e atrizes Na cena E não mais os personagens Fazendo piada e graça Dentro de uma questão Que não deveria ser Naquele lugar Naquele momento Seria um momento lúdico Onde a gente está vendo A dinâmica dessas personagens Outra coisa por falar em personagem Eu noto que a gente Precisava muito mais aqui Estabelecer uma hierarquia Dentro dessa dramaturgia E a Miranda Que é a Lorelai Fox Deveria ser muito mais Temida Pelos outros personagens Então eu entendo Que o personagem Da Blogueirinha Feia É essa inocência De falar com a Miranda Mas guspir nela Ou interromper ela E é um tipo de situação Onde desempodera Essa personagem Os cortes que fazem Na fala dela Ou as pessoas conversarem Com ela num tom mais alto Acaba não me parecendo Que essas pessoas Temem ela O que descredibiliza Bastante da hierarquia Desse personagem E daí a gente Se distancia Do Diabo Veste Prada Por exemplo Que lá até um olhar Era com muito medo Pra Miranda Presley Lá né A gente sabe Que as locações São todas na DGTV E isso não interfere Em absolutamente nada Eles criam Ambientes diferentes Pra fazer as cenas ali Algumas funcionam muito Mesmo com o improviso Então é tão bom Mesmo com o improviso As cenas funcionam Algumas não Algumas me incomodam Porque daí fica muito caótico É muita gente falando Ao mesmo tempo Mas aí isso tem Aquela essência de brincadeira Lá do Tumblr Tem as suas regras Que era tudo assim Agora como eles fizeram Toda uma divulgação Muito grande Em cima de Blogueirinha Feia Eu pensei que ia ter Esse polimento De dar fala De decorar texto Sabe Mas daqui a pouco Não é a proposta A proposta mesmo É um grupo de amigos Se divertirem E a gente se divertir Junto com essas pessoas E tá tudo bem É só porque eu torcia Pra que tivesse Esse comprometimento televisivo Porque tá tudo muito bom Então se tiver Uma segunda temporada Tomara que eles pensem assim Vamos tentar Fazer dessa maneira Pra ver se a galera Entra mais com a gente Nessa história E nessa dramaturgia Isso acaba empoderando Mais as personagens Inclusive Se elas tem uma dinâmica De ação e reação De uma a outra Mais verdadeira Se a gente consegue Acreditar mais no medo Na paixão No ódio Na alegria A gente consegue Mergulhar mais Com esses personagens também Mas Blogueirinha Feia É um grande sucesso já Muita gente tá falando Sobre essa novela Eu amei Vou assistir o segundo episódio Inclusive vou assistir Toda a temporada Vai ao ar toda segunda-feira Pôs o De Frente com Blogueirinha Em qualquer um dos canais Associados da Dia TV Assistam lá Se vocês já assistiram Coloquem aqui embaixo O que vocês acharam Eu tô amando Assistir Tá menino É uma excelente história Pra dramaturgia brasileira E eu sou Morgana Mensa Eu vou deixando aqui pra vocês Um beijo Sabe por quê? Porque vocês tão lindos Mua Música 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 Música